Olha só o tempo, gente. Continua assim aqui, ó. Chuvindo bastante, ó. Muita chuva. Vamos olhar como é que tá aqui pra baixo. As coisas de novo. Nem pra você ver o que tava, é... Ontem, gente, hein. O porto escambaram numa série e não foi-se embora, né? Vamos olhar como é que tá hoje, né, amor? A gente não fez o gavão relevado lá pra não ir-se embora o outro. Não, não. Não foi? Não, não. Minha coisa, hein, cara. E aí, Manoel? Ai, gente, não tá ali, ó. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Vou olhar o movimento do techo, né? Já, a boca tá aqui. Vou olhar o movimento. O movimento do techo. O movimento do techo. Vou olhar o... Minha gente, que hoje tá mais cheio de quem? Minha gente, que hoje tá mais cheio de quem? Aqui tem uma taíra boa na peste. É o chemei, ó. Olha, bota aqui. O YouTube, hoje, amanheceu ele ali. Foi logo cedo, foi olhar. Foi bem cedinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um detalhe da casinha que ele vai ver. Agora ele tá quadradinho, mas amanheceu o dia ali. No riacho. No riacho. No riacho. No riacho, sem poder passar. Mas você não tava contando que ele... Se tiver barreta, ele não vai passar. É, água barreta, ele morre de medo. Ele não passa, não, nem água barreta. É, é. Ele vai andando lá pra baixo. Foi uma força. Olha essa água. Ele tem que se descer. Passar na força pra ele ver que ele passou. E é. Agora quando a água for transparente, ele passa sossegado. É. E ele vê o fundo. Aí como a água tá barreta, ele não passa, não. Ficou com medo. Agora ele cheirava a água. Cheirava, olhava, mutava. Fiz assim, ó. É, é. Pronto. Passou. Passou. A Letícia vem dar uma comidinha a ele, que ele fica aí dentro, né? É, é. Isso é negócio. É tudo. O negócio é melhor nós arrodiar por lá. Arrodiar por lá? Sim, por lá. Por lá, porque... Eu me defini de um quarto de jeitinho por aí, viu? Que eu te peguei de mediar. A gente olha o copo que eu deixei ali na ponta. Olha, esse tá mais cheio ainda, viu? É? Tá mais cheia a água. Tá, tá. Tá enchendo. Meu Jesus, dá a glória em a gente. Agora é água, gente. Muita água, gente. Já veio essa levada de baixo e a gente vem aqui. Olha, minha gente. Esse poço aqui que escapou, que o outro arriou. O de baixo. O dos camarão. Mas esse aqui, eu tava com medo. Tava descendo muita água aqui, na lateral dele aí, pegando aí. Eu tava com medo dele arriar. Aí eu limpei essa levada e carreguei mais outra ali protegendo ele. Aí pronto. Agora tá enxutinho lá. Não tem que ligar mais de jeito nenhum. Graças a Deus. Eu agentei isso aqui. Vamos arrudiar por aqui. E vamos passar lá por outro lado pra gente olhar o copo. Que tá lá no outro lado ali, o paredão. Aí por aí terminado, nós vamos arrudiar. Tá tudo normal aqui. Mostra aí. Vai, gente. Tá tudo enxutinho, tá vendo? Não tem mais água. Tava descendo muita água aqui, ó. Essa virada aqui. Eu tava com medo de escavarcar aqui, ó. E ele tombar. Aí eu tirei a água. Pronto. Aí tá chegado aí. O outro. Que era que tava os camarões. Não aguentou não a pressão. Mostraram uma praia ali. Vamos ver, vou mantendo aqui. Isso aí. Gente, aqui é água só. Aqui é água só. Aqui é água. Onde é água só aconteceu? Olha o que foi que aconteceu mesmo. A água muito forte. Deixa eu passar pra cá. Muito forte. Foi escavacando ali por barco. do piso. Aí a parede era do piso pra cá, aqui, ó. Aí não tinha mais ninguém quer suscetar. Ficou no ar a parede, solta. Aí focou. Arrancou aí. Você vê que o piso ficou no piso. O piso ficou, é, mas ela acabou por debaixo, a água. Foi. Aí focou aí, os camarão desceram aqui. Ninguém sabe onde foi parar esses camarão. Mas ainda aproveitei um bocado. Peguei 200 ainda. Olha como tá. Olha, pra aqui, os postos de linha aqui, ó. Como tá a água. Como tá? É um galão ali, ó. Olha, olha. Vamos lá, vamos ali a foto. Mas é só levantar a mão pro céu e agradecer a Deus por tudo. Essas são as bênçãos. Só a beleza, minha gente, de ver essa cachoeira aí. Não tem dinheiro no mundo que paga. É muito lindo demais. E as coisas a gente vai construindo aos poucos. Mas é mesmo, né? Olha, aqui tá sem perigo, aqui a lagoa. Graças a Deus. Porque além de nós ter construído essa coluna de concreto, de canto a canto aqui, nós de cima, enfiamos ela pegando debaixo da pedra. E construímos até essa altura aqui. E ainda chamamos umas máquinas, umas retras, foi duas retras com a madeira que veio pra aqui. Pegando terra da lagoa, lama, tudo. E botando aqui por trás, pra calçar o paredão. Aí ficou grosso, cheio de barro, de lama, que é uma argila boa, danada. Quando seca, fica precisando de aquecimento. E ficou segurando essa parede aqui, ó. Aí já era segura. Com essa outra proteção, ficou nota 10. A vantagem dessa lagoa é que ela é o contrário do rio. O rio vem daquele lado, dali, ó. Aí pega assim a força, vai lá ao outro lado da casa de Mariângela, ali, ó. Ela empurra assim, doutor. Aí esse lado aqui fica esquecido. Fica sem pressão de água. A água aqui só faz despejar. O que é isso? Joga lá pra frente que ela vai embora. Onde é o... Onde é o pão, irmão? Agora eu chego. Ó a vara ali, ó, né? Não foi a vara aí, foi? Foi. É seu. É não? É, querido. Deixa eu sair, ó. Para, foi? Foi. Ó, essa dela é boa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL